Nossa, eu tô na ilha, gente! É a parte que todo mundo fala que é horrível. 6 de 10. Achei a piada intelectual, porque tu anexou uma piada no contexto do jogo mesmo, ser ruim essa parte. Achei maneiro. 6 de 10. Nossa, são... são zumbis da segunda guerra. Achei essa um 2 de 10. Eles estão todo deserto. Não sei se exatamente foi uma piada ou só uma informação mesmo. Não sei, não senti que foi muito graça. O que é essa, cara? É os milicianos zumbis, mano? Tá, isso aí foi tipo um 7 de 10, pelo menos. Isso aqui. Horrível de 10. 10 de 10. 10 de 10. Jogou mal pra caralho, comédia física é engraçada, o Leon tomou um socão na cara e foi hilário por causa disso. Ai, meu Deus. Eu vou ter que usar essa ervinha. Fez uma vozinha engraçada, enquanto falava que ia usar uma ervinha, então acho que uns 6 de 10. 6 de 10, pelo menos. Mas que seja contra o uso da erva. Oxe, como isso não me atravessa? Quer dizer, me atravessa. 8 de 10, comentou errado um bagulho. Foi tipo meio engraçado por conta que ele tentou fazer uma piada, mas a piada não foi bem articulada e acabou sendo engraçado porque ele espontaneamente fez um erro. E aí o erro foi mais engraçado que realmente a piada que ele tentou fazer. Ainda bem que você explicou. Ai, caralho. Tô fudido. Tô fudido totalmente. 10 de 10. Ele soltou um peito enquanto falecia. Isso é muito engraçado. Teve a parte da comédia física, porque ele tomou um golpe. Deixa eu comer um Fini. Um Fini pinto. E logo depois ele se... Essa foi um 2 de 10. Um Fini pinto é bom, mano. Tá de novo forçando. Acho que agora diminuiu pra 1 de 10. Porque ele acha que ficar falando mais vai ficar mais engraçado. Eu vou... Um jantar chique pra comer finos pintos. Ele repetiu a mesma piada. Acho que agora já alcançou um 0 de 10. Tipo, não tem mais nenhum conteúdo sobrando nela. Gosto de ir na loja de instrumentos pra afinar o pinto. Tem que falar que tu ia na loja de instrumentos pra comer strume. Essa daí foi tipo um 6 de 10, porque ela foi bem aleatória. E aí, tipo, deixou engraçado, porque fez um twist no que ele tava falando antes. Mas será que strume é aleatório? Todo mundo solta strume? Hã? Não? Cocô não é strume, não? Cocô não é strume, não? Tu caga nas tuas plantas pra manter elas vivas. É, pô. Poxa. Diretão assim. 10 de 10, ele falou que caga nas plantas da casa dele. Isso é muito engraçado de se pensar. E provavelmente estaria no filme do Adam Sandler.